Cortou? Olá gente! Nós somos o New Bullet E resolvemos desistir do rock'n'roll Para investir no sertanejo universitário Essa é a nossa música de trabalho aqui Obrigado, gente Valeu, Georgette! Essa é pra você, Georgette Vamos lá, pessoal! Em um, dois, três Olha a boca! Idiota! Tudo mudou, tudo tá diferente Sentado na calçada Me lembro da gente Eu combinava fitas, cassete Corvia vinil, curtia rock set Pegava a lambreta O meu patinete Pra chegar a milhão na sua lanchonete Só pra ver você sorrir Tomar um café Te chamar pra sair Sorriso amarelo, sorrindo de milho Tatu nos peitos e pisse no umbigo Bascando chiclete Estopete e covete Mulher linda, uma deusa Te amo, Georgette Meu caralho, que eu sei errou! Eu vou! Era mentirinha! Ai! Ele errou! Eu tinha que ter errado! Ele errou, ele errou, ele tinha que ter errado! Não, foi eu! Aquilo! Fui eu! Caralho, filha da puta! Dessa vez eu fiz isso!